Fala galera, salve salve, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem vos fala é o PVP Gamer e estamos de volta aqui com mais um vídeo no canal, mais um tutorial do Aether SX2 atualizado para 2024, isso mesmo, mais uma da série resumida do tutorial da série simplificada de tutoriais do Aether SX2. E hoje eu vou mostrar para vocês como configurar o controle no Aether SX2, como configurar o controle touch, como tirar o controle touch e como configurar o controle de algum videogame, controle de Playstation 4, controle de PC que você tenha comprado aí, como configurar eles para jogar no Aether SX2 também, como reconhecer ele aqui no emulador, beleza? E é claro, se você não for inscrito, vá aí no botão de se inscrever, se inscreva no canal, aproveita, vá aí também no sininho e ativa o sininho para receber notificações dos vídeos que trazemos aqui. Fazemos lives diariamente de manhã, temos feito lives de Apex Legends e à tarde nós temos variado os jogos, beleza? Sem mais delongas, bora para o vídeo, eu já estou com o Aether SX2 aberto aqui, eu já ensinei no vídeo passado como instalar o Aether SX2 e como importar bios. E agora a gente vai mostrar como configurar aqui, você vai entrar nele, aí vem aqui ó, eu vou fazer o seguinte, você pode vir aqui nos três botãozinhos e vir aqui em configurações do controle, tá vendo? Porém, eu vou abrir o jogo aqui, vou abrir o Ghost Rider, que é o motoqueiro fantasma, para vocês verem na prática os controles na tela e as configurações dele, para ver como é que funciona, beleza? Porque aí fica melhor para vocês verem e entender melhor os controles e a configuração deles, tranquilo? Enquanto vai carregando ali, a gente vai fazer o seguinte, vocês podem ver que a configuração que está aí é a que usa ou o analógico ou a setinha. Você vem nesse botãozinho aqui no meio aqui ó, ele muda para a setinha, você aperta de novo, vai para o analógico. Então a gente vai colocar agora a configuração de dois analógicos. A gente vai apertar para voltar, ou no caso aqui esse pause, que tem no lado superior direito. Vamos lá em cima, no lado superior direito de novo, no controlezinho, nas setinhas ali, tá vendo? Vamos, tela sensível ao toque, visualizar controles da tela, controle com analógico único, que é o que está lá. Ou controle com botões direcionais, que seria só a setinha. Nós vamos vir aqui ó, com o analógico duplo, que aí vai mostrar todos os botões que tem no controle. É só você vir no X, nem em cima, no lado superior direito e pronto. Temos aqui o analógico esquerdo, o analógico direito, setinha para baixo, para cima, um lado para o outro. E os botões padrões também temos aqui. Tá vendo? Vamos lá de novo. Lá no pause, lado superior direito, ou botão de voltar. No botãozinho do controle ali, as setinhas. Tela sensível ao toque novamente. E vamos aqui embaixo. Adicionar ou remover botões, alterar a visibilidade e tudo mais. Caso você queira adicionar ou remover algum que você não queira usar, ou que você precise usar. Como por exemplo, L3 e R3. Se você quiser eles, às vezes está precisando, você seleciona. Tem até botões de macro ali, tá vendo? Mas o tutorial hoje é simples. Selecionou os dois, concluído. Voltou e pronto. Aqui embaixo você tem um L3, como vocês estão vendo. Lado inferior esquerdo. E R3, lado inferior direito. Beleza? Deixa eu ir aqui em carreira. Ah não. Aqui. Só pra gente prosseguir, galera. É... Mais uma vez. A gente vai lá no lado superior direito. De novo. Vamos lá no controle. Tela sensível ao toque. Eu vou tirar. Aqui ó. Adicionar ou remover botões. O L3 e o R3 pra ficar mais fácil da gente visualizar ali a tela. Concluído. E vou voltar com o botão com o analógico. Ou o analógico tem essa opção aqui também. Pra você mexer melhor com ele. Porque com os dois analógicos é mais fácil você virar a câmera. Porém... Deixa eu ir pro novo jogo que eu mostro pra vocês. Porém com o analógico. Dependendo do jogo fica difícil. Você não consegue virar a câmera do personagem. Olhar pra direita ou pra esquerda. Entendeu? Mudar o ângulo de visão dele. Então o que você faz? Voltamos na configuração. Vamos aqui nos controles. Tela sensível ao toque. Você vai descendo ó. Até chegar aqui ó. Vincular o analógico direito. Faz com que os gestos de deslize na tela controle o analógico direito. Você vai ativar. Beleza? Ativar. Quando você ativar ele. Você voltando. Aí sim você vai conseguir virar o personagem. A câmera dele. Sem usar o analógico. Essa é uma das pra mim. Uma das melhores funções do emulador. Tá vendo? Eu consigo controlar o personagem. E com o botão direito. O analógico direito. Vocês estão vendo que não tem analógico direito. Eu consigo usar. Tá vendo? Porque o analógico direito. Nesse jogo. O personagem rola. Vou ativar ele aqui pra vocês verem. Gráficos. Ó. Perdão. Esse já toque. O toque analógico duplo. Aqui ó. Se eu usar o analógico. Tá vendo? Direito. Ele rola. Mas se eu tocar na tela. Como vocês estão vendo. Ele não tá rodando analógico. O personagem rola também. Então pra mim. Essa é uma das melhores funções. As melhores funções. Que tem. Aqui pra configuração dos botões. E pra finalizar essa parte. Dos botões na tela. No touch. Temos aqui. Opacidade sobreposição dos botões. Tá vendo? Se você quiser deixar mais transparente. Ou mais sólido. E temos redimensionar botões. Que é pra você aumentar. A escala do menu de edição. Aí você vem. Mover botões. Redimensionar botões. Redimensionar esquema. Tá vendo? Você pode fazer tudo. Mover por exemplo. Você pode clicar no R1. E mover pra onde você quiser. Quadrado. Também pra onde você quiser. Menu de edição. Você vem. Em redimensionar botões. Vem quadrado. E consegue aumentar ou diminuir ele arredando. Tá vendo? Enfim galera. É isso. Essa parte. É bem simples. Só fazer isso. Que você consegue. E pra finalizar galera. A gente vai lá. Os controles. Já mostrei. Posição na tela. Transparência dele. Adicionar e remover. Opacidade. Agora eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão ver que importa um. E caso você tenha um controle de Playstation 4. Um Q300. Ou um outro controle. De. Pra usar aí no seu celular. Que você use. Pra você conectar ele no Aether SX2S. Primeiro você vai conectar ele no celular com bluetooth. Assim como você faz com o seu controle normalmente. Você vem em porta um. Tipo de controle. Vai estar em nenhum provavelmente. Ou mesmo se tiver no Aether SX2S. Se não tiver você seleciona. Aqui embaixo. Pra reconhecer ele. Mapeamento. Não tem nada mapeado. Tá vendo? Sem mapeamento. Você vai ver em mapeamento automático. Wireless controller. Prontinho. Aqui está. Todo o mapeamento do controle. Agora você consegue vir. E jogar. O seu jogo. Usando o controle. Vocês vão ver que os botões da tela não vão mexer. Mas o meu personagem sim. Tá vendo? O personagem sim está mexendo. Porque eu estou usando o controle externo. Dá até pra ouvir o clique dele aqui. E agora pra finalizar. Caso você vá fazer isso. Provavelmente você não vai querer esses botões na tela. Você vem aqui. Mais ali. Mais assim não. E vem aqui ó. Essa parte até eu tinha esquecido. De falar pra vocês. Então é importante. Aqui ó. Esconder botões automaticamente. Ao conectar um controle externo. Você vai vir. Vai ativar. Porque toda vez que você conectar o controle externo. E você for usar ele. Os botões touch vão sumir. Quer ver? Pronto. Sumiu. Aí se você desconectar o controle. Se você desconectar o controle. Aí eles aparecem novamente. Beleza? Mas é isso galera. Só vim aqui de novo. Eu vou voltar os controles. Porque. Aqui ó. Pronto. Pra vocês verem como é a disposição normalmente. E aqui a setinha. Caso você não queira usar todos os controles. Os botões na tela. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. O vídeo de hoje foi um pouquinho maior do que eu imaginava. Porque eu quis mostrar todas as funções principais. Da parte do controle. Configuração de controle do Ether SX2. Espero que vocês tenham curtido. Continuem conosco. Grande abraço pra vocês. Deus abençoe. Até a próxima. Valeu. Falou. E fui. E aí Tchau.